A falta de água tem sido a principal dificuldade que a população do município de Viana, distrito urbano de Baia, tem enfrentado. Os membros acusam os caminhonistas da Comissão Multissetorial para o Combate à Covid-19 de venderem água de distribuição gratuita, destinada às famílias que vivem em zonas sem rede de distribuição. O mundo de água não temos. Todas as situações que estamos a andar é uma situação tão difícil. Essa água é turva, que nos traz na cisterna. Quando você bebe dor de barriga, fica como humano. Não temos água potável, nós dependemos de água das cisternas e para quem vive assim, vocês já devem imaginar como é a vida. Alguns caminhões que têm vindo aqui com o sinal da EPAL e do Covid-19 têm revendido as águas nos tanques a 25, 30 mil conzas. Por outro lado, os munícipes mostraram que além da falta do líquido precioso, o bairro carece de outros serviços como de educação, saúde, energia elétrica, bem como de saneamento básico. Não temos escolas, não temos ajuda, nenhum posto médico, não temos água, não temos luz. Aqui o bairro vive numa situação péssima. Não, estudar só tem que deslocar para outro sítio. Outra menina estuda para quilômetro 44. É preciso deslocar mesmo, gastar o esforço para as pessoas poderem estudar. Para terem acesso a escola, hospital, praça para compra de alimentação e outros, o povo tem a obrigação de andar quilômetros, correndo risco de atropelamento numa zona sem ponte nem passadeira. O alto índice de criminalidade é o outro problema que os munícipes dizem enfrentar e pedem pela colocação urgente de uma esquadra policial. Como se pode imaginar, um bairro com as vulnerabilidades que tem, a diligencia também é alta. A diligencia também é alta. Então, depois, um bairro que nem sequer energia elétrica tem, está sempre escuro. Normalmente, o outro lado da estrada tem uma certa luz elétrica. Mas o que acontece? Os assaltantes, depois de terem lá feito seus crimes, é aqui onde há uma certa escuridão e vem se esconder. Não temos quadra. Está mal. A violência aqui está demais. Os bandidos 12 horas. Minha filha lhe acertaram duas vezes 12 horas de dia. Nós precisamos de energia elétrica, precisamos de saneamento básico, precisamos de água canalizada, precisamos de escola, precisamos de hospitais. O que estamos a pedir ainda é básico, não é coisa do outro mundo, é simplesmente coisas básicas. E para quem governa, então, é necessário que se faça, que se faça para, pelo menos, dar uma certa atenção a quem você se predispôs em governar.